Olá meus amigos, eu sou o pastor Elia Soares e estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elia Soares Oficial. No vídeo de hoje eu quero deixar a seguinte pergunta para você. Sabendo que breve você irá morrer, que conselho ou conselhos você daria ao seu filho? Eu quero tomar como base três personagens com três exemplos de aconselhamento que eles deram para os seus respectivos filhos antes de morrer. O primeiro personagem é Davi, cujo nome significa amado e ele teve um filho que em hebraico chama-se Shlomo, que é Salomão, cujo significado é pacífico. Davi já com seus setenta anos de idade, já prestes a morrer, ele chama o seu filho e diz, meu filho Salomão, se homem. E depois ele aconselha Salomão a temer a Deus, a obedecer a Deus, a andar na presença de Deus. Foi um conselho muito bom, conforme está em 1 Reis capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 10. Só que Davi, no finalzinho, ele poderia ter terminado com esse conselho para Salomão, ele poderia também ter terminado com a recomendação que ele deu a respeito dos filhos de Barzilai, mas ele acaba inserindo dentro deste aconselhamento um conselho que era fruto da sua vingança, fruto da sua maldade, reflexo da velha natureza. E ele manda Salomão se vingar de Joabe e se vingar também de Simei. Ele havia jurado que não faria nada contra Simei, que não o mataria, mas agora, no final da sua vida, ele ressuscita esse sentimento que ele cultivava e manda Salomão executar a Simei. Não sei se esse foi um bom exemplo, porque ele imprime no coração do seu filho um espírito de vingança. O segundo personagem que eu gostaria de apresentar é o apóstolo Paulo, que a bem da verdade não teve um filho biológico, pelo menos a Bíblia não registra nenhum filho de Paulo, mas registra sim vários filhos, mas entre eles um filho predileto, a quem ele chamava de meu filho, meu verdadeiro filho, era o filho amado de Paulo. Esse filho chamava-se Timóteo, cujo nome vem do grego e significa o que honra a Deus ou honrado por Deus. E quais foram os conselhos que Paulo deu para o seu filho na fé? Foram duas cartas que ele escreveu para Timóteo. Basta que você leia, porque essas cartas estão repletas de aconselhamentos. Porque Paulo sabendo que prestes ele iria ser sacrificado, martirizado, ele sabia que precisava de deixar alguém para dar continuidade àquilo que ele começou. E esse alguém era Timóteo. Então ele prepara este obreiro, ele prepara esse líder, ele prepara esse pastor, ele prepara o seu filho na fé com vários aconselhamentos. Tu, pois meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E tantos outros conselhos que só você lendo esta carta que ele escreveu, essas duas cartas, primeira e segunda a Timóteo, inclusive uma da prisão em que ele estava nos seus últimos dias e ele aconselha o seu filho para dar continuidade ao seu ministério. O terceiro personagem que eu quero apresentar é Jesus. Jesus, dentre tantos conselhos que ele deu, no último dia da sua vida, ele reúne o colégio apostólico dentro do cenáculo e ele dá o seguinte conselho. Um conselho que resume, na verdade, todos os conselhos que está em João capítulo 13, versículo de número 34. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ele apresenta o mais profundo nível de amor, um amor que é capaz de levar o doador a entregar a sua própria vida para o próximo, como ele fez, amar uns aos outros do jeito que eu amei vocês. E como foi que ele nos amou? Entregando a sua própria vida. Que contraste entre essas palavras de Jesus e as últimas palavras de Davi, com espírito de maldade, com espírito de vingança, sem depreciação a Davi, que foi um grande homem de Deus, um grande exemplo, mas estamos falando deste conselho dele, apenas nesse aspecto. Agora veja o conselho de Jesus, amar uns aos outros assim como ele nos amou. Pense bem, que conselho você daria para o seu filho? O que é que você diria para ele antes de morrer? Pense nisso. Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.